Música Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje, vamos entrevistar o ministro aposentado do Superior Tribunal de Justiça, Edson Vidigal. Seja muito bem-vindo, ministro. Muito obrigado pelo convite. Ele iniciou sua vida profissional como jornalista, com passagem por algum dos principais jornais do país. Acabou na política como vereador. Foi caçado e preso na ditadura. Retornou mais tarde como deputado federal pelo Arena. Da política, foi para o direito. Formou-se, fez parte do Tribunal Federal de Recursos e da primeira geração do Superior Tribunal de Justiça. Em 2006, deixou a toga para concorrer ao governo do Maranhão e se dedicar à advocacia. Para entrevistá-lo, convidamos a jornalista Bárbara Mengardo e o ministro aposentado do STJ, Antônio de Padoa Ribeiro. Sejam todos bem-vindos ao programa. Obrigada. Obrigado, Luiz. Ministro, no seu discurso de posse na presidência do STJ em 2004, o senhor disse o seguinte. Os poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário, são independentes e harmônicos entre si. Manda a Constituição da República. E estamos, cada um de nós, em sua jurisdição, sempre a bradar pela independência. Não nos importando muito com a harmonia. Harmonia é acordo, é conformidade. Harmonia é equilíbrio, é sinônimo de paz. Ministro, se a sua posse na presidência do STJ fosse hoje, o senhor manteria essa crítica? Manteria? Nós vivemos, infelizmente, em tempos em que a função da justiça não é consoante, nem sempre, com a sua destinação. A justiça é uma instituição para realizar a paz, para manter o entendimento, construir a conciliação. E aí está a sua função harmônica na Constituição. A questão levantada da independência e harmonia dos poderes é sempre presente. E o que parece que está ocorrendo atualmente é um processo de deslegitimação dos poderes, seja do Legislativo, seja do Executivo, seja do Judiciário. O que o ministro de Gigal pensa sobre isso? Paulo, você tocou direto na ferida. Tudo isso aqui tem a ver com a falta de legitimidade na representação. E essa falta de legitimidade decorre do fosso que se amplia entre as instituições estatais e a sociedade brasileira. E isso tem, vamos dizer assim, não literalmente, mas a picareta que cava esse fosso, está nas mãos dos partidos políticos, na medida em que eles não se identificam, por mais teóricas que sejam as suas propostas, por mais utópicas, sonhadoras, que a sociedade precisa de sonho também para viver. Ministro, a gente falou um pouco aqui sobre paz, sobre política, e eu queria pedir para o senhor contar uma história, que é o senhor, pelo que eu vi, foi preso menos de 15 dias depois da instauração do regime militar no Brasil. Será que o senhor podia contar um pouco para a gente sobre isso? Eu costumo lembrar que eu devia ser muito perigoso. O golpe foi do dia 1º de abril, depois eles recuaram no relógio o dia, porque ficava mal, porque o 1º de abril é o dia da mentira. E eu caí nessa, eu também não acreditei, porque era o dia da mentira. E eu já era jornalista. E nós estávamos fechando o jornal, o rádio, naquele tempo só tinha rádio, com muita interferência, falava de um deslocamento de tropas de Minas para o Rio de Janeiro, etc. E eu tinha uma militância concomitante como líder estudantil, e era vice-presidente da União Maranhense dos Estudantes. E naquele momento, nós resolvemos fazer o manifesto ao povo do Maranhão. E esse manifesto foi redigido pelo grande poeta Bandeira Tribuzzi, que depois o comando de casa aos comunistas quebraram a estátua dele na praça do Panteão. E ele não era nem comunista. Tem uma coisa muito engraçada, porque o coronel que foi interrogá-lo disse, você é comunista? Aí o poeta chegou e disse, não, eu não sou comunista, eu sou socialista. Porque ele se formou em Portugal, foi contemporâneo do Mário Soares, aquela geração toda de idealistas e tal. Aí o coronel disse, bota aí, comunista, é tudo a mesma coisa. Bom, eu assinei o manifesto. E o que o manifesto dizia? O manifesto dizia que o mandato do Jango só podia ser, claro, só podia ser retirado através do processo de impeachment e etc. Era defendendo o mandato do presidente da República. Mas nós não estávamos levando aquilo muito a sério por conta da história do primeiro de abril. Eu não lembro bem qual foi a manchete, porque um pesquisador lá do Maranhão disse que não encontrou a primeira página desse jornal. Mas me parece, a minha memória é que foi gorilas ou golpistas, uma coisa assim parecida. Eu me lembro que tinha um desenho, uma chaja, do Magalhães Pinto vestido de macaco, com aquele dentão, do doutor Magalhães, e a gente colocou na primeira página e etc. Bom, logo em seguida aconteceu uma eleição no Liceu Maranhense, e eu já tinha sido expulso do Ateneu Teixeira Mendes, onde eu era o presidente do Grêmio. E no Liceu eu me matriculei, que era escola pública, e lá para o jipe, na porta do Liceu, para me levar. E eu me lembro que a meninada lá, muito politizada, para não dizer o contrário, aí vinha batendo nos cadernos, Vigal, 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 era um pedaço de pau. Eu era magrinho, me levou muito bem disso. Quer dizer, uma coisa de tudo, e eu levando. Eu já tinha consciência histórica, né? E aí me puseram no jipe aberto, me levaram, e eu fiquei, no primeiro momento, dez dias na solitária, e depois me levaram para um coletivo, onde estavam todos os líderes do movimento estudantil presos no auditório do quartel. Ministro, eu imagino que esse fato e outros fatos decorrentes dele foram marcantes e fundamentais na escolha do senhor futura em relação ao seu ingresso na política. Imagino, né? Em 1978 o senhor foi eleito deputado federal, né? E antes foi vereador também, né? Eu fui o único político no Brasil também, que fui caçado duas vezes. Porque a Câmara caçou o meu mandato. Aí eu corri, naquele tempo eu já era muito interessado pelas questões de direito, etc. E tinha um deputado que também tinha sido caçado e preso, e a gente conversava no banho de sol. Quando nós fomos soltos, ele resolveu que a gente ia impetrar o mandato de segurança. Olha que ingenuidade, né? E ele era advogado também, e eu ainda não era. E aí nós fomos para a casa dele, né? E aí quando terminamos a redação do mandato de segurança, aí vem a pergunta, quem vai assinar? Quem é que tinha coragem de assinar o mandato de segurança naquela altura do campeonato? Bom, encontramos um lá, um doutor Ferdinand, que era da esquerda, assinou o mandato de segurança. Aí eu levo a Caxias, levei lá no juiz, e o juiz olhou, riu, botou na gaveta. Em novembro saiu o ato institucional número 2, né? Convalidando todas as caçações. E aí ele despachou prejudicado. Mas nesse íntegro eu já tinha conseguido, pela via administrativa, reverter a caçação. Tinha que tomar posse, etc, etc. Aí foi para lá um capitão do exército, com uma tropa, né? E para me prender. E reuniram lá os vereadores, me prender pela terceira vez, né? Reuniram lá os vereadores e, olha, vocês caçam de novo, então vocês vão ser caçados. Aí me caçaram de novo. Tempos difíceis, hein, ministro? Tempos difíceis, né? Bom, vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em instantes com o programa Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com o Justiça Viva. Nosso entrevistado de hoje é o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Edson Vidigal. Bom, ministro, em relação à questão da transparência no Poder Judiciário, o Poder Judiciário muitas vezes é acusado por setores da sociedade de ser menos transparente do que, por exemplo, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O que o senhor acha que o Poder Judiciário chegou no nível de transparência adequado? A sociedade hoje tem acesso ou tem mais acesso às informações, às decisões, ao teor das decisões no tempo adequado? A transparência hoje no Poder Judiciário é adequada? Não é inadequada. Nesse quesito transparência, a sociedade tem ganho bastante com a tecnologia da informação avançando, os sites jurídicos atualizados informando, as câmeras nos plenários. Então, hoje, já se diz por aí, e eu concordo, mais fácil saber quem são os ministros do Supremo, quem é ministro do STJ, do que o nome de um general comandante de uma região militar, como era nos anos 60, na ditadura. Então, isso é a transparência. Agora, é um avanço. É um avanço. Mesmo assim, já existem vozes da seca intelectual no Congresso com um projeto de lei em tramitação para proibir as transmissões da TV Justiça. Vocês imaginam? As transmissões ao vivo, vai ter que ser tudo editado e tal. Eu espero que o próprio Supremo, se for o caso, decrete a impuncionalidade também desse projeto, se por acaso vira lei. Então, quanto à transparência, eu acho que a sociedade tem ganho. Por quê? Se nós não tivéssemos uma geração de jornalistas, de profissionais como temos hoje, muito, muito mais capazes, porque profissionais, no nosso tempo, pagava mal, então era só a vocação. Para outros era um bico, para outros era uma chance de financiar a boemia. Talvez o ministro Edson Vigigal, que teve uma experiência muito grande no âmbito dos três poderes, e também como jornalista, como professor universitário, como advogado, pudesse fazer alguma explanação sobre como ele vê o judiciário após a Constituição de 1988. Porque, antes de 88, na verdade, o judiciário era um subpoder do Estado, ou seja, ele não tinha nem verbas próprias. O presidente do Supremo, eu me lembro do ministro Xavier de Albuquerque, saudoso ministro Xavier de Albuquerque, já falecido, ele dizia que ficava com a mão estendida no Ministério da Fazenda para pedir verba para o poder judiciário. E a Constituição de 88 alterou isso, transformando o judiciário no poder do Estado, que garantia autonomia administrativa, orçamentária, a liberação das ervas relativas ao poder judiciário até o dia 20 de cada mês. Então, isso fez com que o judiciário pudesse administrar-se próprio e se tornar um verdadeiro poder. E como o seu ingresso no judiciário foi exatamente nessa fase intermediária, em 1987, acompanhou o final do judiciário como subpoder do Estado, e depois, a partir de então, a partir da Constituição de 88, como verdadeiro poder do Estado. Quais os aspectos relevantes que anotou com relação a esse tópico, com relação a essa matéria? Eu vou bater aqui naquela tecla do retrocesso, para chegar à minha experiência no poder executivo. Foi muito rápido. Mas o presidente Sarney, que é oriundo do judiciário, ele foi secretário, começou como secretário do Tribunal de Justiça do Maranhão, e foi advogado. O presidente Sarney me convida para trabalhar com ele, e me nomeou assessor especial para os assuntos do judiciário e do Ministério Público. Ele, assim, criou um canal permanente entre o Palácio do Planalto e todos os tribunais. Então, se um presidente de tribunal, um delegado, uma delegação, quisesse uma audiência com o presidente, já sabia como era. Eu imediatamente informava e ele imediatamente mandava agendar. Então, isso foi fazendo com que o judiciário fosse mais se aproximando do executivo, até o ponto em que eu me lembro de dois momentos em que uma vez foi o Tribunal do Trabalho, todo embecado lá, formal, para a assinatura de um ato. E da outra vez foi o ministro, nosso amigo Dery da Silveira, presidente do TSE, para apresentar ao presidente o projeto da informatização das eleições. Para você ter uma noção, o executivo preparou tudo, ajudou e tal, 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 como a Constituição disse que a iniciativa tinha que ser do tribunal, e o ministro Dery foi lá e saiu. Então, depois do presidente Sarney, não teve mais, não houve mais essa interlocução direta com o judiciário. Ia lá na assessoria especial ou mandava o seu assessor, etc. Bom, a Constituinte fez isso, mas a outra coisa foi quando estabeleceu os direitos dos direitos e garantias individuais, alargou a prestação jurisdicional, mas não houve a contrapartida dos meios para que essas garantias pudessem ser exercitadas. O orçamento do Poder Judiciário também, se nós não tivermos, não for muito espertos, vai para o contingenciamento ou não vai para o orçamento. Uma vez, eu saí daqui duas e meia da manhã, me deu na telha e fui lá no Congresso, na Comissão de Orçamento. Aí estava lá o senador Garibaldi, cuidadoso, ele era o relator do orçamento. E a nossa emenda estava sendo engolida para a justiça do trabalho. Quer dizer, é uma guerrinha que se tem que trabalhar ali com o poder político. Mas parece que foi um aspecto positivo, né? É. Por quanto eu me lembro que realmente esse é o aspecto nuclear, que desde que surgiu a atual Constituição, entrou em vigor a atual Constituição, as presidências do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais, somente o Superior Tribunal de Justiça, passou a ter ser recebido pelo Ministro da Justiça, mas pelo Presidente da República. Presidente da República. E com relação a essa parte orçamentária, que é muito importante, precisava de designar assessoria para acompanhar o andamento do orçamento 24 horas por dia, porque era na calada da noite, se tirava verba de um tribunal, passava para outro e era realmente fundamental. Não, não está matido. É verdade. Essa discussão orçamentária sempre foi muito delicada, né? É sempre muito delicada. E fundamental, porque sem verba orçamentária, como é que se vai de ministro? E chegaram. Isso aí é a ideia de, olha, se tirar do STJ aqui, eu vou denunciar, que vocês votaram aqui para a Justiça do Trabalho sem votar. E foi. Ministro, vamos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Justiça Viva. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto